Fala galera, Timor Online, dessa vez com a Night Identidades em Jogo, um novo filme de suspense e comédia que acabou de chegar a Netflix. E nesse filme, vamos acompanhar um grupo de amigos da faculdade que vai para uma festa pré-casamento, que acaba virando um pesadelo depois que um convidado inesperado aparece carregando uma mala misteriosa. E galera, o filme é muito legal, é um ótimo filme para passar o tempo e é um filme que vai te surpreender. Porque eu vou ser sincero, a primeira meia hora é horrível, é chata, é nada com nada, é uma meia hora sem nada importante. Mas depois disso, o filme dá uma volta e acaba surpreendendo. Tem uma surpresa que é muito boa e que é a premissa original do filme, só que ela demora a aparecer. Mas quando aparece, aí sim você fica muito interessado em saber sobre o que vai acontecer, o que eles irão fazer com isso. Essa parte, cara, transforma o filme em outra coisa. Essa premissa, ela transforma o filme, que seria nota 4, em um filme nota 6. O que pra mim já é muito surpreendente, já é um grande ganho. Porque sim, galera, a história é bem básica. Amigos de faculdade se reunindo para uma festa, cada um ali tem seu probleminha, seu pequeno draminha, sua briguinha com um com o outro, sua rixa, aquela coisa que a gente já viu em vários e vários filmes. Mas aí, tem uma reviravolta, acontece uma coisa que vai mudar completamente a história do filme. Que faz o filme, literalmente, se transformar em outra coisa. Eu não vou falar pra não dar spoiler e não estragar a surpresa, mas quando eu vi, cara, eu fiquei de queixo caído. Falei, nossa, isso aqui é muito bom. E vou ser sincero, isso salva muito o filme. Porque os personagens são chatos. Não são legais, não são carismáticos, não são cativantes. São personagens de bem qualquer coisa. As atuações são boas. São atuações muito boas mesmo. Porque conseguem passar a emoção dos personagens e são atuações que vão nos surpreender em alguns momentos. Também não posso comentar muito pra não dar spoiler. Mas a atuação é uma coisa que salva muito também a história do filme. Inclusive, a dublagem também é muito boa. Uma dublagem que consegue passar emoção e também consegue acompanhar muito bem as atuações reais. Tanto é que eu preferi assistir dublado do que no áudio original. Então, se você gosta de suspense, assista, dê uma chance, porque vai valer a pena. Mas bom, é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou.